Olá amigos da Rede Estudo de Notícias, hoje 31 de março nós retornamos para a nossa série de entrevistas ao vivo e hoje o nosso assunto vai ser autismo, por isso nós recebemos hoje a Ana Paula dos Santos, presidente da Associação Guarapuavana Mundo Azul, a AGMA. Ana Paula, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Para a gente iniciar, o que exatamente é a Associação Guarapuavana Mundo Azul, Ana Paula? A Associação Guarapuavana Mundo Azul, ela se iniciou em 2013, com a junção de alguns pais dentro de um grupo de apoio psicológico em que a gente começava a relatar muitos avanços que nossos filhos haviam, nossos filhos tinham ali. E uma pessoa acabava ajudando a outra e compreendendo, e a gente queria mais, a gente sabia das nossas dificuldades, mas a gente queria levar todos os avanços que os nossos filhos tinham para toda a sociedade, em especial a sociedade mais carente. Então nós formamos um grupo, um grupo de apoio, e hoje o nosso objetivo é divulgar o espectro, tentar inserir as nossas crianças dentro da sociedade, nossas crianças e hoje os nossos adultos, graças a Deus, e tentar fornecer a eles uma melhor qualidade de vida, tentando buscar apoio de poder público, medicamentos, apoio nas escolas e apoio nas próprias famílias mesmo. Quantas famílias hoje participam de forma mais ativa da Associação? Hoje nós temos cadastrado em torno de 20 a 30 famílias, algumas um pouco mais participantes, outras nem tanto. A gente conversava antes, a Associação foi criada efetivamente em Guarapava em 2013. Isso. Até 2013 existia diagnóstico? Existia algum histórico de acompanhamento ou tratamento dos autistas? Não, não existia. Não existia, ao contrário. E esse foi uma das grandes conquistas da nossa associação. Que o nosso problema era não existir médicos aqui que conhecessem sobre autismo. Não tínhamos médicos, não tínhamos psicólogos, não tínhamos fonoaudiólogos, não tínhamos escola, não tínhamos absolutamente nada. Então, cada pai de forma isolada e depois em conjunto com a associação, conseguimos trazer à sociedade médica a necessidade de um diagnóstico que a gente não tinha. Nós tínhamos que levar nossos filhos para São Paulo, para Curitiba, para que a gente conseguisse esse diagnóstico, porque aqui não tinha médicos para isso. Hoje, graças a Deus, nós temos a visão dos médicos, em especial dos pediatras, ela se modificou muito. Hoje eles estão muito mais atentos, as escolas estão muito mais atentas a qualquer sinal em relação a isso. E já há um encaminhamento para que essa criança, em sendo diagnosticada, comece ali a busca por um tratamento mais especializado. Pelo número de famílias hoje que participam da associação, a gente sabe que o número é maior, muitas famílias podem conviver com uma pessoa com autismo em casa e não saber, tratar ela como outra doença. Talvez esse seja um dos principais desafios, chamar a atenção que pode ser síndrome que esteja ocorrendo. Existem muitos, muitos, diversos casos de pessoas adultas que a sua vida inteira se acharam, como a gente diz, esquisitas, meio deslocadas, fora do mundo, com algumas manias e ritos que nunca ninguém entendeu. E a gente sabe que existem casos de diagnóstico com 30, 40, 50 anos, sabe? E quando essas pessoas conseguem se entender e que elas não são anormais, mas que elas têm um comportamento atípico dentro da síndrome, esse diagnóstico traz uma paz muito grande para elas, mesmo quando adultas. O seu caso, também ocorreu isso, né? Como é que uma mãe ou uma família sentir que existe alguém com a síndrome incluída na sua família? Como é que você recebeu isso naquele período? Nenhuma mãe recebe o diagnóstico de uma forma tranquila, né? Com um ou outro caso que a gente sabe que a pessoa acaba até ficando mais tranquila sabendo que é só autismo. Mas, normalmente, o diagnóstico cai com uma bomba na nossa cabeça. E, em especial, pelas incertezas. O autismo, ele é muito diferente de uma pessoa para outra. Não existe dois autistas iguais. Então, quando você recebe o diagnóstico, você não sabe até onde você pode esperar que seu filho se desenvolva, você não sabe até onde você pode conseguir. E aí que há necessidade desse apoio, né? De todo um trabalho, de toda uma... uma... uma gama de atividades que precisam ser desenvolvidas. Cada autista, ele tem necessidades especiais. Então, com o diagnóstico, você consegue direcionar um psicólogo para um fonoaudiólogo, para um terapeuta ocupacional, para um fisioterapeuta. Então, nesse momento, você tem um mundo de coisas ali à sua frente, várias informações e nenhuma encaixa dentro do que você se espera. Então, esse diagnóstico, normalmente, é muito conturbado. Você leva algum tempo para assimilar, tem pessoas que demoram meses, tem pessoas que, no meu caso, demorei dias, mas depois eu já tive que... Não, vamos levantar e vamos partir para frente, né? Vamos ver o que dá para fazer. E daí a gente tem o chamado luto, né? Do filho esperado. E isso acontece durante toda a sua vida. Você aprende a dar muito, muito, muito mais valor à vida. Você aprende a dar muito mais valor às pessoas. Porque você conhece pessoas com outro padrão de vida, com uma outra forma de pensar. Que não pensam em materialismo, que não pensam em dinheiro, que não pensam em profissão, que pensam de uma forma autêntica. E você começa a, então, viver de uma forma autêntica. E isso traz um amor, uma união muito grande entre a família e entre todos os outros membros. E por isso que a associação, hoje, ela é tão unida, né? Exatamente. Porque o sentimento da família, pai, mãe, familiares mais próximos, seria muito mais difícil se eu não tivesse essa troca de experiências. Quer dizer, o seu problema é diferente, pode até não ser um problema, mas é praticamente o mesmo sentimento que eu tenho. E essa troca de experiências, ela contribui para se superar toda essa situação? Demais, demais, demais. Eu acho até que ela é um dos pilares da nossa associação e que nos traz diferenciais. Existem famílias que se ajudaram muito, criamos elos de amizade fortes em relação a isso. E a gente nota que a cada membro que chega, a cada família nova, que chega com esse mesmo problema, a história se repete. É aquele sentimento, não estou sozinha, não é só comigo. Vai haver aquela troca de experiências. E se a gente entrar numa situação um pouco mais aprofundada, aprofundada, a sociedade, a sociedade, que nós vivemos, ela está pronta para isso? Ela tem esse sentimento ou ainda existe muito preconceito com os autistas? Vocês que sentem isso no dia a dia da vida de vocês? Infelizmente, a gente tem preconceito. Preconceito. Claro, não temos o mesmo preconceito que a gente tinha em 1950, 60, quando houve os primeiros diagnósticos, em que a única alternativa era clínicas, internamento, manicômios, coisas nesse sentido. Hoje a sociedade é mais aberta. Mas cada vez que você sai na rua com o seu filho e ele começa a ter comportamentos que, dito a sociedade, é inadequados, fora do padrão, o que, na verdade, eles estão apenas sendo autênticos, né? Você escuta que a criança é animada, que a criança é mal educada, que não sabe se comportar, quando, na verdade, ela apenas está tentando expressar algumas dificuldades sensoriais que ela tem. E, às vezes, a sociedade não entende isso, sabe? Acaba olhando com medo, com certo receio. Talvez o receio desconhecido. Ela não sabe, não entende aquilo tudo, né? E com relação ao diagnóstico, Ana Paula? Quanto mais cedo você tenha o diagnóstico, mais qualidade de vida o portador da síndrome vai ter. É dessa maneira que você também está atuando? Sim. Porque quanto menor a criança, maior a neuropathicidade dela, né? Então, quanto antes o diagnóstico acontecer, e recebendo, claro, um tratamento adequado, né? Com psicólogos comportamentais, que tenham estudos relacionados a autismo, como o ABBA, fonoaudiólogos, que tenham também a sua especialização dentro do autismo, como o PECS, por exemplo, outras terapias como o Flirtime, dentre outras que existem aí, e que vai encaixar de acordo com cada criança, essas terapias e essas atividades, elas acabam desenvolvendo uma dificuldade que a criança tinha, né? E com isso ela vai se adaptando e conseguindo, às vezes, o retorno de uma fala, de um olhar, de uma capacidade cognitiva maior, e assim por diante. É um exercício diário de paciência e perseverança também. E agora, Ana Paula, até veio ao nosso convite hoje aqui, porque no domingo, no domingo, é o dia mundial de conscientização do autismo. Qual que é o objetivo da data? A data é justamente essa que eu te falei, para que a sociedade entenda o que é o autismo, para que a sociedade entenda que aquilo não é uma criança mal educada, que aquilo não é uma pessoa limitada, ao contrário. todos os autistas, eles têm a sua capacidade, e às vezes até muito maior, do que nós, considerados como típicos, né? Dentro da nossa sociedade. Então, que essas pessoas conheçam, a data é para isso, conheçam autistas, se apaixone por um autista, porque eles são apaixonantes. O amor que eles nos transmitem é algo assim, é, inexplicável, inexplicável. e também alertar, né? Para algumas características, ajudar no diagnóstico, inserir os nossos filhos, os nossos adultos na sociedade, porque eles são capazes de aprender, eles são capazes de trabalhar, eles são capazes de fazer absolutamente tudo que a gente faz, e às vezes até melhor. Até melhor. E o interessante, nesse caso, é que os dados, os números apontam, que no Brasil, uma a cada cem pessoas, ela é portadora da síndrome. Em alguns casos, ela passa a vida até sem, sem ser diagnosticada. Justamente. De que forma que isso poderia mudar? De que forma? Através de diagnóstico? Justamente, se alertando para essas questões, para essas características. Hoje em dia, aqui em Guaracuava, graças a Deus, a prefeitura está aí se movimentando, e capacitando professores, para já reconhecer, algumas possibilidades, para que isso, seja levado ao diagnóstico. Diagnóstico, quanto anos? Isso. Quanto anos? Então, esse tipo de trabalho, ele é muito bem-vindo para a gente, sabe? E agora, então, o dia 2, também vai ser comemorado em Guaracuava, e comemorado não, é lembrado, é uma data que se lembra. A partir de hoje, a Unicentro, 19h30, uma sessão de cinema, só que a Unicentro é limitada, então, para 70 pessoas. Só para explicar, essa sessão de cinema, o que ela tem de diferente? A sala vai ser adaptada, então, o som vai ser mais baixo, a iluminação vai ser adaptada, a questão de liberdade de locomoção, justamente para que a criança consiga assistir o filme. O espaço é deles. Isso. O espaço é deles. Então, 19h30, hoje, na Unicentro. Amanhã, sábado, nove delas participarem. Isso. Vamos lá, interagir com a gente, conhecer também as nossas crianças, conhecer um pouco mais do autismo, e do Nesse Mundo Azul Maravilhoso. Ana Paula, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo de bom. Pode deixar a sua mensagem para a população, realmente, buscar mais informações. Pode ficar à vontade, para o seu encerramento. Eu agradeço, mais uma vez, agradeço ao pessoal da Rede Sul, que, desde o início, desde 2013, sempre foi muito solícito às nossas campanhas, aos nossos pedidos. e eu quero convidar toda a população para que conheça um pouco mais sobre o autismo e respeite, respeite muito os nossos filhos, os nossos adultos, hoje, na associação. Existe também, eu acabei até esquecendo, vai ter agora, do dia 1º até o dia 8º, no SESC, a apresentação dos desenhos da nossa autista mais velha, a Michelle, demonstrando todo o seu potencial e toda a sua capacidade. Conheçam, participem com a gente dessa caminhada de amanhã, vista-se de azul no sábado, no domingo, se possível, e venham conhecer todo esse amor que eles estão dispostos a nos dar e que também estão prontos a receber de cada um de vocês. Obrigado, Paula, parabéns pelo brilhante trabalho que vocês vêm realizando. E você que nos acompanhou ao vivo, muito obrigado, um ótimo final de semana e nós retornamos na segunda-feira. e aí